Música Ok, 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 ok Que coisa boa, né não Esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, né não Olha, já estamos seguindo aí para o segundo Segunda quizena, né Do meio de janeiro Tá acabando Os aquarianos e os capricornianos, né não Aí felizes da vida, né E nós ainda muito mais felizes Porque nós estamos com você no Maranhão, no Brasil e no mundo Porque todos nós sabemos que a TV São Luís A Rede TV, o Grupo Jovem Pan Através do nosso YouTube Vai para o mundo, a nossa programação local, né não E aqui é o Grupo Jovem Pan O que mais cresce na América Latina, né não Vamos às notícias, vamos lá Olha, nós começamos falando de amor Nós começamos falando de um bom beijo na boca Você gosta de beijar na boca, hein Com língua ou sem língua Sabe por quê? Não estou brincando não Porque aqui é verdade Olha aí, ó Quem vê aí, ó Quem vê aí, ó Beijar na boca Movimenta 29 músculos Sendo 17 da língua e 12 dos lábios Soma aí tudo aí Para tu ouvir o que que vale um beijo na boca, né É, o beijo na boca quando ele é dado com muito fervor Com muito amor Com muita dedicação, né É bom demais, é bom demais, né não garoto? É bom demais, né garoto? Vamos lá Vamos ver aqui, vamos lá garotas Vamos lá garotas ligadas no Zé Cirilo na TV Olha, tem aqui uma frase do Edson Baldez O nosso presidente da FIEMA Hoje tem muitas notícias aqui sobre o Baldez, viu Que está fazendo um trabalho na FIEMA sensacional Olha, por exemplo aqui, ó Veja bem o que diz aqui Uma frase, né Do Edson Baldez Para a indústria crescer no Maranhão É preciso qualificar mão de obra Não tem nenhuma dúvida, né Qualificou a mão de obra A indústria voa Está aí o nosso querido Edson Baldez Que comanda a nossa FIEMA, né Com muito fervor, muita dedicação E é um homem que tem um preparo realmente Empresarial, industrial, fora do normal, tá Vamos ver aqui Secretaria de Turismo do Maranhão Negocia novos voos para São Luís Com empresa aérea Com rotas para o Caribe, México, Canadá E Estados Unidos Olha aí, rapaz Secretaria de Turismo aí, ó Bombando aí, ó Que legal, né Tá aí, ó Tá aí, ó Olha aí, ó Meu amigo, olha aí, ó A secretária de Turismo do Maranhão Socorro Araújo Está em São Paulo Em busca de novos voos para São Luís É uma das visitas Uma das visitas foi da Copa Airline Que atua no Brasil Com voos permanentes para o Caribe Estados Unidos, México e Canadá Que boa conquista, né, rapaz Que assim seja Por isso que eu digo que tudo de bom Acontece no governo de Carlos Brandão É não? É isso aí, menino Vamos ver o que tem de novidade aqui, ó Olha, abraçar toda essa família linda Comandada pela nossa matriarca, dona Sônia Não é não? A Adriana A Patrícia aí da Assad Malharia, não é não? Ela, a Assad, que foi quem produziu as camisas Outra feijota do zumbido Que vai acontecer lá na cidade de Barreirinha, não é não? Está aí, coisa linda A nossa Assad Malharia Um beijo, ó Para toda essa família linda, tá? A nossa Ambev A gente abraça aí a Débora Abraça toda essa gente bonita Da nossa Ambev aí no Maranhão No Brasil e no mundo, não é não? É o abraço que nós mandamos A nossa Internacional Ela vai e vem Vem, vai, vai, vem, vem, vai Com nossos ferribotes aí Por este país afora, não é não? A casa bonita da nossa Internacional, não é não? O prefeito de São Luís anuncia reajuste aos professores ativos e nativos E contratado de forma retroativa ao dia 1º de janeiro de 2024 Que boa notícia, né? Professor e os nossos mestres Pagá-los e com efeito retroativo Que legal Vale a pena noticiar E vale a pena cumprir a determinação, não é não? Vamos lá Vamos ver quem tem mais aqui Vamos ver aqui Olha aqui, ó Olha bem, olha bem aqui, ó Orgulhosos em sede a Rapaz, olha aí Apresentação do edital para a construção da nova sede do Tribunal de Justiça do Maranhão Que coisa boa, né? Aquele prédio é um prédio tradicional, né? Maravilhoso, lindo, ali naquela área histórica Mas o tribunal cresceu muito, né? Então veja bem, ó Os vice-presidentes executivos da FIEMA Fábio Naúz e Celso Gonçalo Receberam o presidente do TJ Maranhão O desembargador Paulo Velta E o empresário Luiz Carlos Cantanhete Na apresentação do documento O evento foi um marco para a parceria entre o sistema FIEMA, o CIDISCOM e demais setores da Induca do Tribunal de Justiça do Maranhão Estamos ansiosos para ver os frutos dessa iniciativa em pão da justiça e do progresso da região, daquela área todinha, né? Salve o nosso eterno prédio lindo do nosso antigo Vila Rica Que legal, deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Caixa e concurso Olha aí, ó Caixa Econômica Federal vai abrir concurso aí, ó Para 4 mil vagas de nível médio Eu fico muito feliz, né? Quando vejo aqui neste programa Nós noticiarmos sempre concursos, né não? Sempre levando até você uma busca por um emprego, né não? Porque a pessoa concursada, ela está defendida para o resto da vida Ninguém tira você do cargo Isso não é cargo de confiança, cargo escolhido por A, por B ou por C Pro tempo, temporário Isso aqui é uma coisa que você defende a sua vida profissional Isso é muito interessante isso daqui, tá? Vamos ver mais aqui o que tem mais aqui Vamos ver o que tem mais aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Esse lugar no centro de Caxias foi criado por uma lei municipal em 1996 Em meio às novidades do mundo virtual As bibliotecas resistem ao tempo e à tecnologia E continuam sendo espaços atrativos e acolhedor para quem busca conhecimento Aqui a gente tem livros didáticos, livros de literatura brasileira, maranhense e também estrangeira Temos um acervo infantil com bastante obras infantis também para crianças e adolescentes Tem infanto juvenil também E recentemente a gente ganhou um acervo novo que ainda não está exposto Porque a gente ainda vai ter que fazer a separação, a catalogação, né? Para expor para os usuários Esse acervo a gente ganhou da Biblioteca Benedito Leite de São Luís No qual a gente teve uma capacitação para a dinamização de bibliotecas Então eles doaram mais de 150 títulos para a gente A gente ainda está preparando para poder expor para os leitores, né? Deixar disponíveis para empréstimo e consulta A biblioteca é um centro de documentação, informação Que desenvolve atividades internas e externas Tem um acervo infantil que está terminando de... Era aqui nesse local aí Como a gente adaptou agora esse pequeno aqui da Consciência Negra, né? A gente mudou o infantil para outra sala Então a gente está terminando de organizar para deixar mesmo bem a cara infantil Além de oferecer uma experiência lúdica e prazerosa Amantes da leitura podem levar exemplares para casa A gente recebe cadastro para fazer empréstimos No qual o aluno pode ficar 15 dias com o livro E pode também ter um espaço para estar vindo lendo, né? Para estar conhecendo A gente também tem alguns projetos que a gente envolve Principalmente nesses últimos anos foi o público infantil Que a gente teve mais, para dizer assim Trabalhar melhor com o público infantil, né? Mas a gente recebe todos E ultimamente a gente está focando mais nessas datas Na prevenção de doenças, né? De trazer mais o público adulto também para estar conhecendo Porque a biblioteca não é só ler É também um meio de estar envolvendo a comunidade Estar levando informação Que não só somente nos livros, né? Várias informações O local também serve para a realização de eventos de pequeno porte Que o público não seja grande Porque nosso espaço também não é muito grande A sala que a gente recebe para acomodar muitas pessoas Mas a pessoa pode estar nos procurando também Que a gente reserva um horário Para quem quiser fazer uma reunião De forma gratuita? De forma gratuita Tudo é gratuito Porque a biblioteca é pública E é para a comunidade E o Motel Lebaron Um abraço, meu amigo, Paulo Coelho Vai estar em Barreirinha lá, Paulo? Com certeza com os amigos, né? Motel Lebaron A suíte VIP A suíte praia mais bem planejada e arquitetada do Brasil Que coisa boa, né? Apenas me desperté E ao mirar te recorde Que já todo encontrei Tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Verá sol caer Vamos pra la playa Pra curar del alma Cierra la pantalla A ver la menaia Tu lo es mal caíbe Viendo tu cintura Tu le coquetea Tu eres boca bulla E me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento O nosso CEAP Sempre tem novidades Pra 2024, não é não? Vai avançar muito mais O nosso CEAP Brasil Você pode ficar certo Que sob o comando da doutora Cláudia Vai avançar Essa gente bonita do CEAP Tô esperando, viu, Marcos? Alguém que vem aqui essa semana Pra tratar Sabe de quê? Do nosso CEAP Brasil Do nosso microcrédito Que você tá precisando empreender Ser empreendedora Pra você ficar feliz, não é não? É crédito rápido e fácil Conde com capital de giro Pra fortalecer o seu pequeno negócio Com taxas promocionais A partir de 2,69% Parcelamento facilitado E orientação financeira Melhores condições pra você Procure uma de nossas agências Ou fale com o assessor mais próximo CEAP Brasil Fortalecendo pessoas e negócios Desde 1989 Olha, outro concurso Concurso em São Luís A ANA divulga edital de concurso público Com provas em São Luís Com salário de 16 mil reais Olha aí, ó Para concorrer é necessário Possuir curso superior completo Em qualquer área de graduação A taxa é de 110 reais Agência Nacional de Águas A ANA Você sabia? Que tem aqui? Publicou na segunda-feira Dia 15 O edital do concurso Que vai preencher vaga Para o cargo de especialista Em regulação de recursos Índicos e saneamento básicos As provas serão realizadas Em São Luís E nas demais capitais do país A taxa é de 110 reais Olha aí, ó o salário aí 16 conto Veja como aqui você sabe das coisas Por isso que a nossa audiência Cada vez mais crescendo aí Não só no Maranhão Mas também porque nós noticiamos Qualquer evento que aconteça Qualquer concurso A nível de Brasil Jogamos aí para o Brasil E para o mundo Por que que não? Aqui é o grupo Jovem Pan, né? Sem comentário nenhum, né? Vamos ver aqui mais aqui Rapaz, tem uma brasileira aí Que está sendo procurada Pelo FBI Olha aí Patrícia Lely Uma brasileira Procurada pela FBI Por fraude de 3 milhões e 400 mil reais Nos Estados Unidos Olha a cara dela aí, ó Lely vive em Arrigon Na Virgínia A brasileira Patrícia Lely De 29 anos Isso foi divulgado em todos os programas De TV do Brasil, né? Foi acusada formalmente Pela Justiça dos Estados Unidos A acusação é Pela Jornalica Ter se passado Por uma advogada Especializada em imigração E ter cometido Uma fraude de 700 mil dólares 3 mil e 400 3 milhões e 400 A gente fica vendo assim, né? Desculpem O tempo passa, né? As mulheres, né? Uma moça bonita dessa Quer dizer Antigamente as mulheres Eram tudo assim Carinhosas Bem carinhosas Bem santas, né não? Hoje eu não tenho Mais mulher santa, né não? Santificada Eu não tenho Não tenho mesmo E uma moça dessa Prepara uma dessa Eu fico pensando Como é que fica Os pais de uma criatura dessa, né? Sabe o que é isso aí? É a ganância Sabe o que é isso aí? As mulheres Estão muito envolvidas Em crimes Infelizmente As moças jovens, né? Quer tudo vestir Roupa de marca Quer se dar bem Quer pregar em cima de A Quer pregar em cima de B Não é não? É assim o mundo O mundo enlouqueceu, não é não? Quer se dar bem aqui Quer se dar bem ali E no final, meu amigo Aguarde Que o final Muitas das vezes É muito triste Mas tudo bem Está aí o caso da Lênis Que é uma notícia mundial, né? Não sou eu que estou dando aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui o que tem Processo seletivo da Universidade Federal do Maranhão Olha aí, processo seletivo da Universidade Olha aí, rapaz da Universidade aqui, ó Que legal Mais é concurso, né? É concurso aí, processo seletivo da Universidade, ó Inscrições abertas a partir do dia 16, passado agora Serão recebidas inscrições para o processo seletivo Na Universidade do Maranhão Que busca admissão de 25 professores substitutos É o novo reitor Já Fernando Carvalho Tocando para frente aí Abrindo espaço para Para os professores Substitutos da nossa universidade, não é não? É o atual magnífico, né? Depois do nosso Sempre eterno magnífico Natalino Salgado Olha, vamos ver aqui, ó Herdeira bilionária Quem é essa herdeira bilionária aqui, Serginho? Vamos ver quem é essa herdeira bilionária aqui Que eles estão falando Deixa eu ver aqui quem é Uma herdeira bilionária Onde é que ela mora? Deixa eu ver Eita, Jesus Cristo Não quer abrir aqui a herdeira Olha, enquanto a gente procura abrir aqui Eu quero lembrar para você Que a nossa feijoada do zumbido Que vai ser dia 11 Lá na pousada Buriti, no hotel As camisas já estão lá O telefone é 991-19-0460 Tá? Feijoada deliciosa Pensa numa cozinha fantástica A cozinha lá do hotel Pousada Buriti Todo mundo sabe, né? Do que, na verdade É preparado lá com muito carinho Com muito amor Vamos ter o Vamos de Samba, né? Vamos de Samba também Foi contratado para fazer este evento, né? Não? Então é muito importante Que a gente tenha, assim, a consciência, né? De que vai ser um evento lindo Que não realizamos mais aqui Mas vamos dar continuidade Em Barreirinha, que é o sexto ano Fazemos lá cinco anos atrás, né? Essa que é a grande verdade Olha a herdeira bilionária aqui, ó Herdeira bilionária vai escolher 50 pessoas aleatórias Para gastar 131 milhões de sua fortuna Meu amigo do céu Como é que se candidata? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Uma integrante da linhagem De uma potência farmacêutica europeia Austríaca Ela é austríaca Olha lá aí, ó Marlene Engelho De 31 anos Na flor da idade Olha aí, ó Decidiu alocar parte de sua herança Para um modelo de administração coletiva A empresária enviará convite Acompanhado de uma pesquisa Para 10 mil pessoas escolhidas Aleatoriamente na Áustria Ô, rapaz É só na Áustria Rapaz, tá bom de comprar passagem para lá Para ver se dá certo, né? Vamos ver aqui Concurso bom Outro concurso bom aqui Rapaz, não para Olha, aberta inscrições para concurso Com 163 vagas diretas Olha aí, ó E salário de R$ 8.791 Olha aí, ó Aonde é esse concurso aqui? Olha aí, cara Em conformidade com o concurso Lei de Proteção Dados pessoais Mais concurso aqui, meu amigo Olha aí Rapaz, eu vou te contar Como a gente divulga coisas boas, né? É a Prefeitura Municipal de Rosário Aqui, pertinho, ó É localizada a 72 quilômetros de São Luís Anunciou abertura de inscrições Para um concurso público Que disponibiliza 163 vagas diretas Em diversos níveis de escolaridade Abrangendo fundamental Médio e superior Além de reserva Para pessoas com deficiência Rapaz, ó Rosário, rapaz Parabéns aí A Prefeitura de Rosário, rapaz Que tá na crista da onda aí Com esse concurso, né? Que coisa boa, rapaz Precatórios pagam, hein? Tem que precatório Tá em moda Justiça paga 27 bilhões Para precatórios de aposentados Em janeiro Olha esse negócio de precatório Vocês tenham cuidado Já estão pagando Tem muito pilantras E pilantragens aí Na internet Pra enganar você É uma carta de crédito Que você recebe Tenham cuidado com isso aí Porque tem muito pilantra E muitos idosos vão receber E podem ser enganados Tome conta do seu vovô Da sua vovó, viu? E do seu papai Da sua mamãe Com esse negócio de precatório Presta bem atenção O que eu tô lhe dizendo aí, tá? Vamos ver aqui E o nosso SENAC Nós mostramos aqui o trabalho Em 2023 e 2024 Continua de vento em poupa Né, doutor Ayrton? Né, não? Com o apoio De todas as pessoas Que na verdade Fazem parte Dessa instituição Comandada Pelo doutor Ayrton Com muito talento E no interior do Estado Também Novos SENACs Foram abertos E vão ser abertos Novos SENACs É só aguardar Que você vai ver, tá bom? Sabemos que o mundo mudou As relações mudaram A educação mudou Tivemos que dar um passo atrás Para dar muitos adiante Mas O nosso entendimento Sobre qualificar pessoas Para o mundo do trabalho Continua o mesmo Pois entendemos Que somente Por meio da educação As portas de um futuro De esperança Estarão abertas Por trás de tudo Que passamos Existe o sentimento De ir em frente Não medindo esforços Para ajudar Homens e mulheres Que buscam Novos horizontes Cada um com o seu mundo Com a sua realidade Contudo Com um objetivo comum Estudar Se qualificar Transformar A sua vida Nós sempre estaremos Aqui Para vocês As nossas equipes Continuam dando O seu melhor Para atender você E juntos Ajudá-lo A construir Os seus sonhos Ontem E hoje E sempre Com respeito E compromisso Continuaremos A levar O que há De melhor O conhecimento Senac Educação Que transforma E ótica verde E ótica verde Acelera Menino Que está chegando A moto Para você E o óculos Zé Cirilo Ainda não encontraram O óculos Zé Cirilo Vai encontrar Não vai não Ótica verde Ótica verde Sempre Sempre melhor Para você Rapaz Comece o ano novo De óculos novo E ganhe uma moto Zero quilômetro Novinha Os seus óculos Usados Quebrados Do jeito Que estiverem Valem Duzentos reais De desconto Na compra Dos óculos novos E a cada Quinhentos reais Na sua compra Você tem direito A um cupom Para concorrer A uma moto Zero quilômetro Acelera Que é só esse mês Ótica verde Melhor para você Ó Edilson Baldez Lá vem Edilson Baldez De novo Está na crista da onda Meu amigo Edilson Baldez Coisa boa Vamos ver O que é Edilson Baldez Está onde aqui Deixa eu ver aqui Edilson Baldez Presidente da Federação Das Indústrias Do Estado Do Maranhão Ele foi fazer Uma visita É uma visita Deixa eu ver Onde foi essa visita Que o Edilson foi fazer É uma visita Que ele está fazendo Aí a vários Empresários Né não Em busca realmente Das parcerias Que devem acontecer A qualquer instante Né não E aí você confere Aí Essa notícia Que a gente Está procurando Aqui Porque jornalismo É assim A gente vai procurando Até Que o telefone Diga assim Fala agora Sobre essa visita Daqui a pouco A gente mostra A visita Do Edilson Baldez Aqui Tá Vamos aqui Cavalo mais caro Do mundo Qual o cavalo Mais caro Do mundo Qual é Meu amigo Deixa eu ver Que cavalo Mais caro É esse Do mundo Cavalo Cavalo mais caro Do mundo Meu amigo Onde é que Esse cavalo Mora Eita Meu amigo Esse cavalo Mais caro Do mundo Né não Rapaz É sempre bom A gente Pesquisar as coisas Para encontrar A realidade Né não Cavalo mais caro Do mundo A gente mostra Já já Para você Que a gente Vai dar um tempo Aqui Nas nossas Notícias Né não Porque Nós temos Ainda informações Que chegam Até nós Tá Chegam até nós De que o nosso Jornalismo Aqui Nesta quinta-feira E no próximo Sábado Nós vamos ter Matérias locais Matérias nacionais É muito importante Que nós tenhamos Conhecimento disso Né não Anexando O nosso programa Na rede TV No grupo Jovem Pan E na TV São Luís Canal 8.1 Lembrando Que agora O nosso programa Sábado É 11h20 E domingo Quando o Geraldo Luiz Estreou seu programa Na rede TV Agora aos domingos O nosso programa É 16h50min Ou seja 10 minutos Para as 5h da tarde Aí eu entro 10h para as 5h Saio 5h30 De domingo E entra o programa Do Geraldo Luiz Que dá No domingo No domingo Passado Mostrou uma História linda Uma história Muito bonita Sobre O que fizeram Os Astros da TV Brasileira O Gugu Faustão O Silvio Então tudo isso Daí a gente Tem que continuar Mostrando para você Porque nós Realizou visita Realizou a visita A agroindústria Agroindústria Melinative 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 É Melinataive Melinative Em Barra do Corda Durante a visita Teve oportunidade De conhecer De perto Toda a estrutura Da empresa Evidenciando O compromisso Da FIEMA Em apoiar O desenvolvimento Da produção Local Ao explorar A agroindústria Baldez Não apenas Se inteirou Dos processos De fabricação Mas também Teve um contato Direto Com os produtos Confeccionados Desde o mel Com própolis Até o Exótico Hidromel A diversidade De itens Reflete A autenticidade E a qualidade Do produto Ah rapaz É mel Né Edilson Está em todas Aí visitando As indústrias Né Edilson Que coisa boa Né Muito legal Agora sim Agora nós vamos Ao cavalo Mais caro Do mundo Vamos lá Olha aí Ó O cavalo Puro sangue Ó Pega atenção Aqui Árabe É considerado Um dos mais Bonitos E caros Do mundo Olha que cavalo Bonito Esse cavalo Negro Ó Ó Que cavalo Alasão Bonito O mais caro Do mundo Deixa eu ver Quanto é que ele Custa aqui Nem fala o valor É um cavalo Árabe Esses cavalos São caros Meninos Eita Só o trotoar Dele aí A clínica dos olhos Meu amigo Doutor Carlos Humberto Grande abraço Meu querido amigo Doutor Carlos Humberto A Kettering Os médicos Que fazem parte Do Instituto dos Olhos Não é não Cuide da sua visão Tá Porque é importante Você ver o mundo Multicolorido Depois vai Dote que a veja Adquira seu óculos De grau Ou seu óculos É de sol Tá bom Não esqueça Olá Eu sou o doutor Carlos Humberto Sou oftalmologista Há 39 anos E estou aqui Na OPC Para fazer o atendimento A crianças Doenças e adolescentes A gente evita Muitas doenças Fazendo o teste Do olhinho Então a gente pode Detectar tumores Como retinoblastoma Podemos detectar Catarata congênita Retinopatia da prematuridade Glaucoma Hipermetropia Miopia Astigmatismo Então é muito importante Que você traga seu filho Para fazer sempre Essas avaliações E quando detectar Essas doenças O tratamento Fica mais fácil E evita Muitos casos De cegueira Então agradeço Por fazer parte Da equipe Da OPC Para fazer Esse atendimento Nas crianças E adolescentes E estou convidando Os pais Para trazer As crianças E os adolescentes Para fazerem Seu check-up Abraça A toda essa gente Linda aí Do nosso dom O dom Que também está conosco Aqui na feijoada Do zumbido Não é não Ali dom noite Dom dia E o CTR CTR é o que? Diagnóstico por imagem O CTR tem uma história linda Já começou Começou Na Praça da Misericórdia Hoje está lá no dom Está na cidade operária Um grande abraço A toda essa gente Linda aí do dom Chegou em São Luís Dom Hospital Dia Uma estrutura preparada Para procedimentos E cirurgias De pequena e média Complexidade Com tecnologia De ponta Internação De até 12 horas E a qualidade dom Que você já conhece Com localização privilegiada Possui moderna recepção Quatro salas de cirurgia Duas salas para pequenos procedimentos Quatro leitos de observação Pós cirurgia Seis leitos de recuperação Pós anestesia 16 modernos apartamentos Sala de estar médica E diversos planos de saúde credenciados Com uma estrutura de ponta Atendimento eficiente e humanizado Estamos prontos para acolher diversas especialidades E uma delas pode ser a sua Junte-se a nossa equipe E ofereça um serviço de excelência Dom Hospital Dia Agilidade e segurança Que a saúde do seu paciente merece Agende uma visita guiada Pelo telefone 989-9217-1280 Olha o bloco da imprensa Garota bossa nova Caiu no raligale E só dá ela O bloco da imprensa Bloco da imprensa 2024 Faz sua primeira concentração Neste sábado dia 20 Eita que essa fega da imprensa É festa boa menino Vamos lá Deixa eu ver Olha tem uma comida árabe aqui Impressionante essa comida árabe Olha aí Você vai pensar que é brincadeira Você pensa que você come assim demais Você acha que alguém tem apetite Para comer isso aqui Existe um prato árabe Que é um camelo inteiro Olha aí Recheado com um cordeiro Que é recheado com um frango E que é recheado com peixe Olha o tamanho do camelo aí Olha quanto recheio tem esse camelo aí O camelo é recheado Com cordeiro Consequentemente O cordeiro recebe o recheio De um frango Que é recheado com um peixe Meu amigo É igual a estômago Isso é uma comida árabe Cara Eu vou te falar Olha Brasil e mulheres lindas Oh Brasil Brasil Meu Brasil Brasileiro Olha coisa bonita Olha o Brasil foi eleito o país Com as mulheres mais bonitas do mundo Salve o Brasil As mulheres mais lindas do mundo É a brasileira Olha não Eita meu amigo do céu Agora aqui você já vai ver Aqui ó Estamos fazendo encerramento De mais uma campanha Natal show de prêmios Estamos com a ganhadora Doutora Sambriani A ganhadora do prêmio Do caminhão de prêmios Do centro elétrico Né Rosi Metson Parabéns a essa família ali Da família Gonçalves Né É prêmio 20 O ano inteiro é prêmio Não é não Olha a ganhadora aí Deve estar muito feliz Né Ganhou o caminhãozão de prêmio Do centro elétrico Que tem três lojas Né São Francisco Guajajar e Coama Bom pessoal Estamos fazendo encerramento De mais uma campanha Natal show de prêmios Estamos com a ganhadora Doutora Sambriani Fez a compra no centro elétrico E nós estamos tendo o privilégio De poder fazer essa entrega Para ela hoje O que a senhora Achou Dessa premiação Você estava esperando Qual foi a sensação Rapaz Foi muito bom Viu Foi assim Maravilhoso Ganhar esse caminhão de prêmios Eu acreditei Preenchi o cupom E tá aí Eu fui contemplada Com esse caminhão de prêmios Né Coisa boa Então vem para o centro elétrico Faça suas compras Acredite E ganhe como eu Bom Eu gostaria de agradecer Doutora Sambriani Mais um ano O centro elétrico Sorteando e contemplando Os nossos clientes Centro elétrico Sempre a melhor solução Eita Deixa eu ver aqui O Cristiano Que é presidente Da Associação Comercial Está em Nova Iorque Ou estava Cristiano Não sei se chegou Tá aqui Ó Ó Em Nova Iorque O presidente Cristiano Barroso Fernandes Que é presidente De instituições Pertencente ao Conselho Deliberativo Do SEBRAE Entrega a comitiva maranhense ANRF 2024 Maior evento Maior evento de varejo mundial Ambiente de conexões Sobre perspectiva e sobre perspectiva e tendência emergente no varejo Para 2024 É isso aí É o jovem presidente da Associação Comercial Se requalificando cada vez mais para comandar a nossa ACM Não rapaz É muito bom aí Né Doutor Ricardo Doutora Mieri Grande abraço para vocês Abraço mesmo para valer Aí no Bios Anicentos Sala 929 Rapaz Não O Inlab Você já sabe né O recado do Inlab O recado do Inlab Está aí para você conferir As suas vacinas É não O que você vai ter direito Aí buscar nos quase 30 laboratórios Aqui de São Luís do Maranhão Né Não Para você ter certeza Que pode ter passado Vamos digamos assim O Outubro Rosa O Novembro Azul O Dezembro Laranja É Agora nós estamos no problema da saúde mental Né Não Que é o Janeiro Branco Tudo você vai no Inlab Veja como está você por dentro Vai tirar Coletar seu sangue Veja como está sua próstata É muito importante Muita gente morrendo aí de câncer de próstata O Inlab está aí Quase 30 laboratórios A sua mercê Tome conta da sua vida E da sua saúde Né Não Belas imagens do Uniceu Ah rapaz Olha aqui Olha aí Olha aí Ah Então é o seguinte Rose Vamos jogar no ar Essas belas imagens Que nos mandaram Do nosso Uniceu Né Não Que vem aí De uma formatura Vem aí De uma festa linda também Dona Ana e Doutor Mauro Sábado passado Aniversário do Mauro Foi uma festa muito bonita Com a festa dos amigos Da família Merece muito carinho Doutor Mauro e Doutora Ana Né Beijo no coração de vocês todos Essa é que é a grande verdade Tá Música 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 Brandão comenta O que que Brandão comenta aqui Vamos lá Brandão comenta relatório do MJSP Que aponta redução de crimes em São Luís Ouça aqui ó De acordo com o chefe do executivo estadual Houve redução de crimes violentos do Maranhão Segundo o levantamento do Ministério da Justiça Olha aí ó O governador O governador Carlos Brandão aproveitou o período de férias Para destacar em seu perfil O que é de social O desempenho em São Luís com o painel de indicador estatístico Da segurança pública Tá vendo aí Olha aí ó O painel mostra São Luís Como a décima capital com o menor número de crimes violentos Por isso que eu digo Tudo de bom acontece no governo do Carlos Brandão Isso já pegou E deve perder de qualquer coisa Eu tô lhe falando que a gente tá vendo as coisas boas Acontecerem e ninguém pode encontrar a realidade Não pode tapar o sol com a peneira né Pelo amor de Deus Vamos lá São Luís é a capital mais segura do Nordeste Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública A capital maranhense possui a menor taxa de CVLI Que são os crimes violentos letais intencionais Nos últimos 10 anos No mês de dezembro de 2023 Foi o mês em que houve menos crimes violentos letais intencionais De acordo com os dados do Ministério da Justiça De janeiro a outubro de 2023 São Luís apresentou a menor taxa de CVLI do Nordeste Foram 2,23 Seguido por Natal com 3,88 Aracaju com 4,38 E por último A capital Maceió com 9,41 Os dados são estipulados Levando em consideração Um grupo de 100 mil habitantes de cada estado Além disso Um balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado Revelou que no ano passado Apenas 10 casos de latrocínio Foram registrados na Grande Ilha Em 2022 foram contabilizados 29 Apenas em São Luís foram notificados 7 casos de latrocínio no ano passado 71% a menos do comparativo com 2022 Ano em que foram contabilizados 24 ocorrências desse tipo de crime Isso tudo decorre dos investimentos do governador Carlos Brandão Do compromisso que o nosso governador tem com o povo do Maranhão E do trabalho e compromisso das nossas forças de segurança Olha o Sesc Maranhão Um abraço a minha amiga Rutineia Que é a nossa diretora regional aqui do nosso Sesc Sesc Maranhão lança seletivo para a contratação de professor de educação infantil Tá bom? É o Sesc Ligado aí a Fé Comércio, né? Fé Comércio dirigida pelo meu amigo Maurício Feijó Ó, ó, o Sesc bacana, né? Ó, ó A DK Transporte do meu amigo Davi Eita, a DK A DK quem vai levar o vamos de samba para a barreirinha, né? Ora, não A DK é a DK Confira aí, ó Confira aí a gama de coisas lindas que a DK tem, né? Não, muito bacana E abraçar meu amigo Ferreira Da nossa Transur Benedito Ferreira, né? Ó, Benedito Ferreira Grande abraço da Transur, também está somando conosco na Feijoada do Zumbido E também mandar aquele abraço maravilhoso para o Belino Júnior Grande o Belino, né? Jovem vereador de São Luís, já de alguns mandatos É uma grande promessa a política, realmente, de São Luís e do Maranhão, né? Olha, um bom final de semana para você Não corra, não mate, não morra Nós temos várias matérias aqui no Jornalismo para você conferir, né, Rose? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Matérias locais Matérias nacionais Porque são matérias que estão integradas, realmente, ao nosso país E agradecer, mais uma vez, esse sucesso que o nosso YouTube está fazendo com a nossa programação local E isso é muito bom Para que nós tenhamos todos os programas da Rede TV Da TV São Luís Aí para o mundo Isso é muito importante Que assim seja, né, não? Fiquem com a paz de Deus É muito importante a paz de Deus no coração de vocês E a gente bate palmas para os nossos telespectadores Que estão com Zé Cirilo Que vai chegar aos 40 anos, só de televisão Agora no dia 5 de março Ó, beijão no coração Tchau Pula da bossa nova Caiu no rarigal E solta ela Na passarela Pula da bossa nova Caiu no rarigal E solta ela Na passarela A boneca está Cheia de filfio Desloupando as loiras E as morenas O Brasil Quero ver circo Pula da bossa nova Caiu no rarigal E solta ela Na passarela Na passarela Muita bossa nova Caiu no rarigal E solta ela Na passarela A boneca está Cheia de filfio E solta ela Esloupando as loiras Esloupando as loiras Na passarela 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 Na passarela